Bom dia! Sábado, aleluia! Ó, eu vou fazer uma humectação no meu cabelo Vou mostrar pra vocês como que eu faço, tá? Vocês que gostam desses vídeos assim, já mete o dedo no joinha Quanto mais joinha tem, mais eu consigo ir vendo o que vocês gostam de ver aqui, tá? Eu vou usar óleo de linhaça dourada, tá? Ó como que ele é douradinho E óleo de rícino Eu vou misturar os dois Sendo que eu vou pôr mais linhaça do que rícino, tá? Vou usar uma vasilhinha assim, ó E vou colocar Porque eu usei tinta no meu cabelo, né? Foram três tons de tinta diferente Não é só descoloração que resseca o cabelo, não Qualquer tinta, qualquer tintura, seja escura ou clara, resseca, tá? Ó, coloquei um punhado de óleo de linhaça E vou colocar esse resto aqui, ó Esse óleo de rícino que tá quase acabando aqui Vou deixar colocar todo esse restinho aqui Porque já tá acabando, é bom que eu já jogo fora Ó Aí, ó O rícino fez uma bolinha branca lá no meio do amarelinho Agora eu vou misturar Com o dedinho mesmo, viu? Tem frescura, não E eu vou pegando assim, ó Principalmente aqui na parte da frente Onde é mais fininho, quebradiço Eu vou aplicando Evitando a raiz Mas cair na raiz também não tem problema, não Eu vou lavar meu cabelo depois Tá, querida? Eu vou lavar o cabelo depois, tá? Primeiro eu passo óleo Depois é que eu lavo o cabelo Bem lavadinho E faço a hidratação Com a marra Vou mostrar tudo aí pra vocês Mete o dedo no joinha, tô linda? Mete o dedo no joinha aí, tá? E ó Esse cabelo Ele por baixo aqui Ele tá todo descolorido, né? Porque eu sou loura Natural, só que não Então, com certeza Quando eu lavar Vai desbotar um pouco Dessa cor escura Que a gente colocou Pra eu ficar morena Iluminada Eu tô curiosíssima Pra ver o quanto Que vai desbotar Espero que não desbote muito Tem uma tinta De supermercado Que eu uso da Schwarzschopf Que não desbota Nossa, você coloca ela No seu cabelo escuro No seu cabelo louro Ela colora E não desbota não, fia Mas normalmente As tintas que o povo usa No salão Desbota Toda vez que eu faço isso Em salão Duas, três lavadas Eu já tô louro de novo Praticamente Louro escuro Ó É mais Que me preocupa É a frente aqui, ó Que é onde o cabelo Tá mais fininho Por conta da idade Menopausa Eu vou fazendo aleatoriamente Até eu conseguir Umectar meu cabelo Todo com óleo Agora que o cabelo Já tá todo umectado Ó Eu venho aqui, ó Nessa frentinha aqui Que eu tava Praticamente toda calva Mas que nasceu Bastante cabelo Graças a Deus Agora eu quero ver Se eles vão crescer, né? Porque Baby hair Eu tô cheia Eu quero ver se eles vão crescer Encher e crescer Que só ter baby hair Não me interessa Eu quero que Preencha de novo Já melhorou assim Ui Nossa senhora Melhorou 80% Bastante massaginho assim, ó Não acordou Tava dormindo Acordou Segue o passo a passo aí E vou mostrar até Final do cabelo pronto Viu? Agora eu vou colocar Uma sacolinha de plástico E vou ficar Até a hora Que eu vou tomar banho O melhor óleo Na minha opinião Pra recuperar Cabelo Quebradiço Elástico Judiado De descoloração E tintura É o de linhaça dourada Por conta da quantidade De vitamina E Que ele tem Ele é riquíssimo O que eu uso aqui 70% De vitamina E Cheira peixe De tanta vitamina E Que tem Agora que eu apliquei Todo Ó Ó Agora eu vou pentear Bem penteadinho Pra ter certeza Que esse óleo Passou por todos os fios O dia tá lindo lá fora Pra de vez em quando O sol dá uma escondida Atrás das nuvens Mas tá lindo Meu terraço Tá quase todo Sem entulho Falta pouco agora Pra tirar Agora eu quero tirar Aqueles vazinhos Não quero mais vazinho De planta não Se eu tiver que ter vaso Ali agora Vai ser vazão Grandão Com Árvorezinhas De pequeno porte Pra dar sombra No terraço Mas nem sei Se eu vou querer Também não Ó Bem penteadinho Agora eu vou colocar Uma sacolinha plástica Esse cabelo Cresce demais Gente Vocês vão ver Eu cortei Praticamente aqui Né Nas orelhas Daqui a pouco Ele vai tá aqui de novo Cresce muito Bom Quem acompanha o canal No sentido literal Da palavra Só de olhar assim Já vê ó Como que a Minha calvície Melhorou Tá vendo ó Tava um buraco Aqui assim E aqui assim Já melhorou Foi muito Nasceu muito Cabelo Tá vendo Mas eu quero Que eles Cresçam Só baby hair Não me interessa Quero que eles Cresçam E que desce Aqui ó Agora ó Vou envolver Meu cabelo Nesse Sei Não sei como é que chama Isso em português É um plástico A gente usa pra cozinhar Eu tenho o meu Do cabelo E o meu da cozinha Porque quando eu faço Luzes Nas meninas Eu uso ele também Sabe Às vezes eu faço As luzes com ele Enrolar aqui Enrolar umas três voltas Pra ficar bem quentinho É bom dar uma esquentada Sabe Chatinho de enrolar Mas Um pouquinho De paciência Vai Pronto Agora eu corto Aqui ó E vou deixar Isso aqui Até a hora Que eu for tomar banho Cacau Quanto tempo Você vai deixar Não sei Eu vou deixar Até a hora Que eu for tomar banho Agora são 14h29 12h29 da tarde Meu marido Não tá aqui Ele foi no Ikea Eu tive que dar uns Esbrega nele Pra ele Resolver coisa Porque né Afinal de contas Eu não sou o homem E a mulher da casa não Aí O meu microondas Quebrou Estragou Tá vendo E eu tô esperando Tô esperando Tô esperando Ele reagir Não reagiu não Tomou um esbrega Aí toma um esbrega Rapidinho Ai Você também é assim Na sua casa também é assim Que o marido Que o marido só reage Se você der nele um esbrega Gente Tudo bem Né Nós mulheres Somos o esteio Da família E tal Mas também nem é pra tanto Né Nem é pra tanto Já Eu acho que eu já faço Até Acho que eu já faço Até demais Aqui em casa Não Não Pelo amor de dar As crianças A gente até tem Tenta relevar Né Porque São crianças Independente Da idade Mas Eu acho que o marido Ele tem Tem que Participar também Né Das coisas que acontecem Em casa Pelo menos Nesse sentido Quebrou Um eletrodoméstico Vai Tira Ou quebrar Do lugar Põe o novo lugar Né Não Eu não dou conta De fazer tudo Sozinha É muita coisa Pra uma pessoa Só né De vez em quando Uns esbregues funcionam Mas não adianta nada Daqui Aí agora Vai ficar Uma maravilha Não precisa pedir Nada Duas Três semanas Depois volta Tudo de novo Mas aí Quando precisar A gente dá um esbrego De novo Vou ficar aqui Com a minha Com a minha Humectação Caseira E mete o dedo No joinha aí Pra você ver O resultado Depois Tá Como diz o pessoal Do YouTube Se tiver Muito joinha Eu trago mais dicas De cabelo Pra vocês Tá Ó Envolvi todo Aqui Meu cabelinho Tá curtinho Dentro do plástico E eu vou repetir Na minha opinião Óleo Pra humectação Óleo de linhaça Dourada Tá Por que dourada Cacau? Porque ela tem Ela é mais rica Em vitamina E Que é o que o cabelo E a pele gosta Óleo de rícino Pra você que não tem cacho Ou pra você que quer Dar uma amenizada Nos cachos Porque o óleo de rícino Ele alisa o cabelo Tá Então se você quer Manter seus cachos Corre do óleo de rícino E óleo de abacate Pra mim Não tem coisa melhor Cacau Eu gosto do óleo de coco Sim Eu também gosto Mas é O óleo de coco Ele dá Aquele efeito bonito No dia Lavou Acabou Isso aqui não Isso aqui o cabelo Fica bonito Por um bom tempo Tá Olha aqui Que o marido trouxe Lá do Ikea Eu amo Isso aqui Ah E ele comprou Lá no Ikea Também Toda vez que a gente Vai no Ikea A gente gosta De comer isso aqui Ó Como é que chama isso Lá no Ikea Meu extrato Essas bolinhas de carne Aqui ó Que aí Aí eu peço Com purê de batata E aquela Comprou também O purê de batata E aquela Conflut Não sei como é que fala Aquele negócio Que a gente usa Marmelada Pra passar no pão Ah tá E o molhinho Isso aqui Que nós vamos comer hoje Mas antes Eu vou lavar meu cabelo Mas esse aqui Esse eu não preciso Esperar lavar o cabelo Pra comer não Nossa Eu amo isso aqui Tem que ter Cuidado viu Quem tem implante Dentário Tem que tomar cuidado É duro Hum Dain Dain Eu só vejo No Ikea Muito bom Deixa eu mostrar Pra vocês aqui Rapidinho Como é que tá Ficando Como é que tá ficando O terraço Olha minhas plantas Essas que eu plantei Ano passado Vou colocar Pra tudo quanto é lado Ali ó Vou encher Agora que eu vi Que elas gostaram Eu vou colocar Tudo assim ó Aqui tem duas Essa aqui tá vendo Foram plantadas Na mesma época Essa aqui já não gostou Muito daqui ó É muito relativo Eu acho que as formigas Sabe Essa já tá melhorzinha Enfim Eu vou Cobrir isso tudo aqui ó Vou comprar Várias mudas E vou colocar A que pegar Pegou A que não pegar Fazer o que né Vou pôr ali também ó Vou desistir da horta Ó Meu terraço é muito grande Ainda tem algumas coisinhas Pra tirar aqui Mas o O pior já passou Eu não tenho como Desfazer das bancadinhas ali ó Porque é ali que ficam Minhas plantas Que vêm de dentro Da casa pra fora Lavei toda a minha A minha Como é que é o nome Disse aí em português mesmo Esqueci Lareira Acende a lareira ali Senta aqui Pra quentar um foguinho O meu terraço é muito grande Dá pra fazer vários ambientes Até Chegar mesmo Maio Junho Vai tá pronto O marido fez um Caputinho Gente esse chocolate Eu começo a comer Eu não consigo parar mais É uma tentação Por isso que não pode comprar sempre Aí como ele ia lá no Ikea Eu falei Opa Traz o chocolate pra mim Por favor Não consigo parar Vai o saco todo Questão de Uma hora Eu sou chocólatra Você é chocólatra? Conta aí pra mim Você gosta de chocolate? Assim Não é que eu gosto de chocolate É um vício Eu sou Literalmente Falando Chocólatra Hum Com cafezinho Então Adoro café com chocolate Bom gente Agora ó Vou usar Esse shampoo aqui Da Pantene Que eu comprei Pra provar Ele promete Encher Os cabelos E É Dá força Tá? Vou lavar bem lavadinho O cabelo tá emplastado de óleo Então tem que lavar Bem lavadinho Eu amei a textura Desse shampoo Não é a primeira vez Que eu tô usando Aproveitar também Dar uma esfoliada Na minha pele Mas aí Vocês já viram Como que eu faço Tá? Ó Você tem que Saber lavar o cabelo Você vem assim Pegando lá Na raiz Tá? Não Não esfrega aqui Não tem necessidade Uma vez É porque Não dá pra mostrar aqui O chão Do meu banheiro Tá? Marronzinho A tinta Soltando Falta mesmo Curiado Pra tecer Agora eu vou passar Um segundo shampoo Nossa Eu amei esse shampoo Que é uma textura Fininha Tô apaixonada Nesse shampoo Gente Ó Esfregando o couro Só que você puxar Assim ó Já lava O comprimento Tá mais cabelinho Fininho assim Igual o meu Tem que tomar cuidado Pra não esfregar O comprimento Do cabelo Ok? Quebra tudo Ó Assim Tá? Tem gente Que pega o cabelo Embola Tudo assim Eu até faço assim Mas eu É o movimento Não tô embolando Já vou Tô enxaguando Gente Ó O cabelo Tá super Macio Olha Parece que eu passei Máscara Ó Eu acho que eu não vou Nem usar Nenhuma máscara Não Pra vocês Verem Como que Fica o cabelo Tem gente que fala Que o cabelo Fica encebado Fica mesmo Se não Lavar direitinho Depois Fica encebado Se eu achar Que precisa Depois Eu faço Um Molinho Finalizador Com uma dose Assim Maior Assim Porque esse jeito Tá aqui Ó Ó Ó Só no óleo Sem máscara Não precisa De máscara Não Tá Eu vou Enxaguar aqui E já vamos secar Você aí Que vai fazer Sentir a necessidade De usar Máscara Você passa A máscara E vai fazendo Assim Ó Ó Sem puxar Tá É só Pra esquentar Tá bom E passa A máscara E E esquece De envelopar Assim Não Você sentir A necessidade Porque as vezes O meu cabelo É um É o seu É o outro Eu não sinto Necessidade de máscara Aqui não Olha aqui ó Ó Ó Não precisa De máscara No meu cabelo Tá Antes que eu me esqueça Gente ó O segredo De um cabelo Brilhoso É Você lavar Bem lavado E depois Enxaguar Também Bem enxaguar Cabelo Que não é enxaguado Direito Fica Opato Viu Sem contar Que acaba Com o cabelo Porque o shampoo É muito forte Ele queima o cabelo Da gente todo Você tem que enxaguar Usando ou não usando A máscara Você tem que enxaguar Tanto o shampoo Quanto a máscara Enxaguar bem enxaguadinho Outra coisa Que faz toda a diferença É você não esfregar A toalha no cabelo Você só faz assim ó Ó Tira o excesso Tira o excesso Da água Tem gente que pega A toalha E faz Acaba Acaba Com o cabelo Principalmente Quem tem cabelo Fininho Quem já tá Com a idade Avançada Igual eu 53 Meu cabelo Já perdeu A fibra dele É outra Por conta da idade Descolorido Tingido Nem pensar Em esfregar A toalha Tira aqui o excesso Enrola a toalha No cabelo E deixa ela lá Até você sentir Que a toalha Subou toda a água Do cabelo São pequenas Coisinhas Que fazem Toda a diferença Eu tomo cuidado Meu cabelo Já não é lá Grande coisa Imagina se eu Não tomasse cuidado Eu tinha só Os tuquinhos Na cabeça Vou enrolar Essa toalha Na minha cabeça E vou Deixar Sei lá Uma meia hora Pra ela absorver Bastante a água Aqui Até eu Resolver secar Eu não suporto Cabelo Pingando Nas minhas costas Não suporto Tem gente que sai O cabelo Tá ali Molha até a roupa Toda assim A pessoa não tá nem aí Eu não dou conta não Só no verão Lá no Brasil E olha lá Digo Depois de sair da piscina Já meteu o dedo No joinha Não esquece Por favor Se esse vídeo tiver Muito joinha Eu vou trazer Bastante dica de cabelo Principalmente Pra nós maduras Nós descoloridas Nós tingidas Nós que tamo Na menopausa Quem tem menopausa Sabe que Acaba com o nosso cabelo Mas eu tenho que ver Que vocês gostam Tá? Vamos lá Tirei a toalha Tá molhado ainda Eu quero só que vocês Vejam isso aqui Ó Ó Ele não tá Embaraçado Claro né Que ele tá Enrolando Um no outro Mas ó O pente passa É só ir com calma Ó Ó Já tá quase vazando Lá Isso porque Eu não tô fazendo assim Porque se eu fizer Vai mais rápido Tá vendo Ó Devagarinho Com carinho Isso é o que a gente Faz em casa No salão Ninguém tem esse carinho Com seu cabelo Porque eles Tem pressa né Pra atender o próximo cliente Mas ó Em casa Não custa você Tratar seu cabelo Com carinho E não sair Arrebentando ele No pente Porque a pressa É inimiga do cabelo Tá? Ó Não tá embaraçado Ó Isso aqui é normal né Qualquer cabelo Que você lavar Até com máscara Vai precisar fazer isso aqui Imagina o meu Que tá sem a máscara Tá? Ó Agora Eu vou deixar ele secar Naturalmente Não vou pôr secador nele Depois que ele tiver secado Naturalmente Aí eu finalizo do meu jeito Porque eu quero que vocês vejam No vídeo Como que o cabelo vai ficar Tendo secado natural Tá bom? Mete o dedo no joinha Pra você aí Que vai falar Ai Cacau Mas o óleo de linhaça dourada Tem um cheiro muito forte de peixe Tem mesmo Pelo menos o meu tem Mas o shampoo Tira o cheiro do óleo Tá? Eu passei três shampoos aqui Tá bom? Lavei com três shampoos Um A primeira vez com mais shampoo A segunda vez com menos E a terceira vez Só com uma Gotinha de shampoo Só pra ter certeza Só pra ter certeza Que meu cabelo Tava bem lavadinho Que ele não ia ficar Encebado Quando secasse Tá? Porque afinal de contas A gente usou Óleo Então é importante Que esse óleo Seja bem lavado E enxaguado Tá? Ui! Três horas depois Ó, o cabelo secou Natural Tá vendo? Olha o volume Bem menos volume Ó Bem menos volume Deixa eu mostrar uma foto Aqui do meu cabelo Lavado e hidratado Normalmente sem óleo Como que ele fica Quando ele seca naturalmente Olha aqui Tá vendo? Esse aqui é quando eu Lavo e faço hidratação normal Sem Sem o mectar Sem óleos A diferença Deste volume Pra esse volume Tá bem mais liso, né? Claro que eu não Vou ficar Com o cabelo assim, tá? Mas ó Brilhoso Tá vendo? Ó o brilho Desse cabelo Ó Macio Isso porque eu não usei Máscara Que eu queria mostrar Pra vocês Como que o cabelo Fica Macio, ó Sem precisar Pôr a máscara Depois da Da umectação Com esses dois olhos E lembrando que Eu Enxaguei bem enxaguada E penteei O meu cabelo E deixei Ele secar Já penteado Tá? Vocês viram Penteando aí Depois do banho Viram que eu não Que eu não Que não tava Embaraçado Não tava Esbruguiado, né? Olha o brilho Desse cabelo Sem nada Agora eu vou secar Ele no secador Porque, né? Principalmente Nesse tamanho Aqui, ó Se eu deixar assim Tô me sentindo Chiquinha Só tá faltando Fazer as duas Marias chiquinhas Mete o dedo no joinha E eu volto Já com o cabelo Pronto Ó, pronto Vem meu cabelo Olha o brilho Deste cabelo Olha o brilho Deste cabelo Eu não sei Como é que tá Lá atrás, tá, gente? Porque arruma Cabelo sozinho Atrás Olha isso Como é que o povo faz? Eles pegam o cabelão Deste e fazem assim, né? Ó Eu nem Nem passei O olhinho finalizante Ainda, tá? Só pra vocês Verem mesmo Na real Olha o tanto Que clareou, gente Deu uma bela Desbotada Na tinta Mas não tanto Quanto eu imaginei Até que não desbot Eu pensei que tinha Desbotado mais Mas deu uma bela Desbotada Mas na verdade Eu tô achando Até mais bonito, tá? Mas eu pensei Que tivesse desbotado mais Ó Nossa senhora Musiquinha da Mel Agora eu vou passar Um olhinho finalizador Aqui com vocês Esse aqui eu ganhei Lá da Alice Minha amiga Do Salão Luchenter Que quem mora Aqui na Suíça Já conhece, ó Uma gotinha Dá uma Passada assim Na mão, ó Nossa senhora A musiquinha da Mel A musiquinha da Mel Ó Não tem frizz não, viu? Não fica um frizzinho Mas o olhinho Faz parte, né, gente? Pra manter O cabelo Por mais tempo Durar mais, né? Isso aqui O que que eu fiz aqui? Eu ajeitei meu cabelo Cacau, você fez escova? Não, meu cabelo Não precisa fazer escova, gente Só dele ver o secador E a escova Ele já Alinha Tá vendo, ó? Ó O Eita cabelo bonito Você vai ver esse cabelo bonito Daqui um mês Dois meses Daqui três meses Você vai falar Cacau do céu O seu cabelo Tá maravilhoso Porque eu literalmente Agora estou na reta final Da recuperação do meu cabelo, né? Da merda que eu fiz Quando eu coloquei Aquele Aquele alongamento Lá No salão que a Luana Tava trabalhando Não na Alice No outro Ela tava fazendo escola Num salão suíço E aí Pra apoiar lá o salão Que tava dando a oportunidade Dela aprender lá Eu fui lá E mandei colocar um alongamento No meu cabelo Quem acompanha o canal aí Sabe do que que eu tô falando Gente Depois de menos de uma semana Não deu nem Acho que não deu cinco dias Eu já queria tirar o cabelo E eu falava Luana Liga lá no salão Pede pra eles marcarem Eu quero tirar Não, mami Não tira não Tá lindo Luana Eu quero tirar Eu não tô gostando Era plástico, gente Me foi vendido como cabelo humano Não era cabelo humano Era plástico Por cabelo de boneca Quando eu lavava a cabeça Eu ficava com o pescoço assim De tanto que aquilo pesava Ela não marcou Eu fui lá e ranquei Assim, ó Então eu arranquei O meu couro cabeludo Sabe? Eu arranquei literalmente O meu cabelo Pelo couro cabeludo E agora Isso deve ter o quê? Sei lá Um ano e meio Dois anos Agora o cabelo Tá recuperando No sentido literal Da palavra E como o verão Tá chegando Eu quero Curtir muito O meu verão Eu quero ficar bronzeado Eu quero ficar da cor Da camila pitanga E eu só preciso De três dias De sol Pra isso Se eu ficasse Com aquele cabelo Loirão Eu ia ficar Parecendo um Mussum De peruca Então eu resolvi Fazer o moreno Iluminado De novo Que eu já tinha feito Lá no Brasil E gostei muito Na verdade Eu já fiz várias vezes Tá? Já fiz várias vezes Mas eu não mostrava No vídeo Eu não sabia vlogar Mas gente Olha isso Umectação O segredo É a mistura Dos dois olhos Tá? Ah Ah Como é que é o nome? Linhaça Dourada Cacau Não pode ser a linhaça Pode? Mas a boa mesmo É a dourada Tá? E o óleo De rícino Cacau Pode ser o óleo De rícino Da farmácia É Os que eu uso É da farmácia mesmo Tá? Eu tenho assim Ó Vidro assim Eu tenho ele Na ampola Que eu prefiro Porque a ampola Me dá a dose Certinha Que eu gosto Pra usar Tanto na pele Quanto no cabelo Ó Eu fiz na pele Também Eu tô sem maquiagem Tá gente? Porque Daqui agora É cama Né? É dormir Tô até de pijama Já Só vesti a mesma Camiseta Mas Da agora Meu dia já era Já são cinco e meia Da tarde Eu vim aqui Só finalizar o vídeo Pra vocês Que a Mel Tá acordada ali Olha Quando o seu cabelo Tiver este balanço Parece até Cabelo Que foi Que saiu do salão Agora né? Meu cabelo Naturalmente Falando É do jeito Que eu mostrei Aí na foto Pra vocês Sem secador Sem prancha Sem nada Seca Seca natural Fica daquele jeito Pra ficar bonito Com uma piranha Eu já faço Meu cabelo Ficar igual Cabelo de salão Tá? Espero que vocês tenham gostado Quem fizer aí Me conta E por favor Não vem Ah eu posso usar óleo de coco? Ah eu posso Não A dica que eu tô dando É essa aqui Tá? Você pode sim Usar o óleo Que você quiser Mas a dica Que eu estou dando Neste vídeo aqui Pra você ter este resultado Um cabelo Sem volume Sem frizz Não tem frizz No meu cabelo Nem antes Nem depois De ajeitar Com secador E a escova Vocês viram Que não tinha frizz Brilhoso Saudável E ó Olha isso Nossa senhora Tem que tomar cuidado A musiquinha da Mel Tem sempre alguma coisa Pra atrapalhar Eu finalizar Me ouvir Tira minha concentração Mas tá bom Espero que vocês tenham gostado Tá? Essa mesma mistura De óleos aqui Que eu uso no cabelo E é maravilhoso Eu uso na pele também E é maravilhoso também Tá bom? Na pele do corpo todo Dos pés A cabeça Não é dinheiro É zelo Tá? Lembrando Que o shampoo Que eu usei Foi um shampoo Que prometia Reconstrução Tá? Pra tratar Você pode usar Qualquer shampoo Que você tiver aí Desde que seja Um shampoo Hidratante Se você usar Um shampoo Transparente Né? O cabelo Fica mais ressecado Tá? Isso aqui é pra gente Deixar o nosso cabelo Hidratado Nutrido E não Pra fazer reconstrução Tá? O shampoo De fazer reconstrução Eu não aconselho Nessa Nessa hidratação Nutrição Aqui não Um beijo da Cacau Eu espero que vocês tenham gostado Olha isso E olha que eu tô com a minha janela fechada Tá? Fiquem todos com Deus Eu achei que ia clarear mais Não clareou tanto não Tá bom Tá bom Eu gostei Do tanto que clareou Aqui ó Ficou até mais bonito Não aguento cabelo na cara Gente Por isso que eu fico mexendo o tempo todo Desculpa Tá bom? Um beijo Um final de semana maravilhoso Um restinho de sábado Aleluia Abençoado Pra todos nós Que merecemos E a gente se vê no próximo vídeo Tchau Amores Tchau